E nesse vídeo comparativo entre dois produtos muito tops, eu tenho aqui o Huawei Watch GT 2e e o Huawei Watch GT 2 Essa aqui é a primeira versão que saiu, depois veio o Honor Magic Watch 2 que eu já trouxe para vocês o review Ele é basicamente um Huawei Watch GT 2 na versão Honor E agora tem esse modelo GT 2e que é uma versão mais barata, mas que na prática é praticamente o GT 2 mais barato Realmente a diferença é mínima e vale bastante a pena Enfim, durante o vídeo vamos ver as diferenças Na descrição tem o link de review de cada um, dá uma olhada lá para você tirar as suas dúvidas extras Tem o link de compra também, você pode comprar boleto, cartão até 6x sem juros E tem também o link do meu grupo no Telegram com cupons de desconto, promoções e smartwatch Enfim, tudo aí embaixo na descrição Vamos lá então, são dois produtos excelentes, são dois produtos realmente muito bons Eu fiz a lição de casa antes, dei uma pesquisada geral sobre os dois Como faz algum tempo que fiz o review, você acaba esquecendo alguns detalhes Então, pelo que eu revisei novamente, os dois são muito parecidos Realmente a diferença é mínima, está nos detalhes mesmo a diferença Olha que legal, os dois tem aquele sistema de watch face que você pode personalizar Eu gosto bastante dessa, o watch face de bloqueio, tela de bloqueio, melhor dizendo E eu gosto bastante dessa porque parece um relógio tradicional, bem interessante Para início de conversa, os dois tem o mesmo processador que é o Kirin A1 Que é um processador da própria Huawei, isso é bem legal Você tem a mesma quantidade de memória interna, são 4GB para músicas e tudo mais Você tem GPS, que é bem interessante poder fazer a sua caminhada com o relógio e monitorar tudo via GPS Não sei de onde tirei esse negócio de ligações Mas enfim, os dois tem GPS, então são relógios bem equivalentes Bom, na questão de acabamento, os dois tem aço inoxidável, aço de excelente qualidade No novo GT2 aqui, ele tem um detalhezinho bem interessante Ele tem aqui alguns frisos bem bacanas Que quando o sol bate, dá um efeitozinho de arco-íris, fica colorido Fica bem bonito, tá? Aqui não vai dar para ver esse efeito, só com o sol mesmo que você consegue ver esse efeito O GT2 não tem, tá? Só esse aqui e o Magic Watch também tem esse efeito Isso é bem legal Então, um vidro aqui bem resistente Tem aqui o 2.5D, uma curvinha Para evitar que a tela trinque facilmente O aço inoxidável foi ali para vocês Os botões muito bem acabados No outro lado aqui, o aço inoxidável também Microfone Na parte de baixo, você tem aqui o plástico texturizado de excelente qualidade Aqui no GT2e Aqui no meio também um plástico texturizado E aqui é tipo um acrílico Nessa parte onde está escrito algumas coisas, tá? O sistema aqui de batimento super preciso É uma tecnologia da Huawei Isso aqui é bem legal Carregamento magnético, né? É simples, mas é muito bom Porque o carregador é aquele que encaixa totalmente no relógio Então fica bem bacana, muito bonito, muito bem feito Você tem aqui a pulseira removível A pulseira é bem macia, bem agradável aí para o dia a dia O bacana é que tem aqui dois passadores Então dá um conforto maior Não fica fugindo ali a pulseira na hora de colocar E... na hora de colocar não, né? Enquanto você está usando E aqui você tem o fecho em metal com o logo da marca, tá? Então assim, um produto realmente muito bom Muito bem acabado, muito bem construído GT2e Vamos lá para o modelo principal Que é o modelo mais caro Será que ele realmente é muito melhor? Vamos ver Então você também tem um vidro aqui bem resistente Tem aqui a corvinha Você tem o ácido inoxidável também A diferença é que aqui a escrita é mais marcante, né? O texto aqui O número aqui e os símbolos são mais marcantes Não são tão discretos quanto no GT2e Mas questão de gosto Você também tem aqui botões bem feitos Aqui o aço inoxidável Sai de som para chamadas Tá? Do outro lado você tem também o aço inoxidável A parte de baixo é bem parecido É um plástico aí texturizado A diferença é que não tem aquele acrílico aqui em volta Aqui também um plástico com uma texturazinha bem de leve Aqui em volta é uma textura mais forte Pulseira removível Pulseira aqui mais ou menos do mesmo nível do GT2e Não muda muito Passador duplo Mesma coisa O fecho também é de alumínio, né? De metal com o logo da Huawei aqui Não focou, mas acreditem Tem o logo da Huawei ali E o microfone é aqui, tá? Então vocês viram que o acabamento realmente é muito parecido Muda mais a questão do visual mesmo A questão do design, tá? É bem interessante Então talvez não faria sentido para a Huawei baixar muito o preço do GT2 Porque já é um produto que está no mercado há algum tempo Baixar muito o preço talvez não faça ele vender tanto Então vale a pena você pegar e lançar uma versão atualizada, né? Colocar um nome novo Visual diferente Parece um produto totalmente novo Vende mais E é mais ou menos isso que eles fizeram aqui Na verdade isso não é ruim Porque para o consumidor é ótimo O preço está bem mais baixo E fica mais estressante para quem estava interessado nesse tipo de produto Bom, vamos lá para o GT2e No caso da construção já comentei Achei excelente Vamos falar da questão da tela e conforto É um produto muito confortável Não tem muito o que falar A pulseira é muito boa A parte de baixo do relógio é bem agradável Tem a textura É um relógio que não é tão leve Porque é um relógio que tem bastante metal Então ele não é tão leve Mas não é aquele relógio insuportável Super pesado Que você nem consegue utilizar de tão pesado É um peso ok Dá para acostumar Eu acostumei bem rápido É bem tranquilo Você tem uma ergonomia muito boa É um relógio que tem encaixe muito bom no pulso Isso é fato É bem bacana E você tem aqui um relógio com uma tela espetacular Uma tela AMOLED Sensacional Que tem um recurso que ela fica acesa o tempo todo Eu gosto desse relógio Porque quando fica acesa a tela Ele parece um relógio normal Eles não fizeram aquele esquema Que fica só um relógio digital aqui ou ali Que é legal É bacana Mas não é tão bacana Aqui eu acho que é o formato ideal E aí realmente parece um relógio Porque o brilho fica bem forte E para mim é sensacional Quando você ativa a tela Entra aqui na watch face Também você consegue ver perfeitamente É uma tela simplesmente espetacular Uma tela da Huawei Quem já usou um celular da Huawei Sabe que o negócio é top também Aqui você tem várias configurações Depois eu vou mostrar para vocês Só queria mostrar aqui com a tela ativada Então é bem legal Dá para ver a informação tranquilamente Bom Vamos lá para o GT2 Ele também te entrega um conforto muito bom A pulseira dele é super agradável Bem bacana Eu gosto que ela é toda furada aqui Dá um conforto bom Principalmente quando você está em um dia quente Ou algo assim A parte de baixo tem uma textura bem agradável Só que esse relógio aqui tem uma diferença Talvez para poder justificar o preço maior Ele tem uma ergonomia melhor Ele é mais ergonômico O encaixe dele no pulso é melhor Quer dizer que o GT2 já não presta O negócio é ir no GT2 pagar mais caro Não Eu acho que essa ergonomia a mais Não vale provavelmente o que ele custa a mais Eu acho que dá para encarar o GT2 numa boa A ergonomia do GT2 já é suficiente É que a ergonomia desse aqui está em um nível muito alto Que poucos relógios conseguem alcançar Relógios aí de mil reais, dois mil reais Pode ser que tenha relógios aí de sei lá Cinco mil reais, dez mil reais Que alcançam uma ergonomia maior que esse aqui Sem dúvida alguma Mas nessa faixa o preço é um dos que tem a melhor ergonomia O GT2 não conseguiu chegar nessa ergonomia Mas ele é muito bom Eu acho que compensa Você perde um pouquinho de ergonomia Mas você tem aí um desconto bem interessante Na questão de tela é a mesma coisa Pode ser que tenha uma diferença técnica ou outra Mas não notei Realmente parece ser a mesma tela Diferença técnica que eu digo Tipo assim, pode ser um display diferente Um display talvez um pouquinho melhor Enfim, não sei essa informação técnica Mas em termos de usabilidade Em termos de prática, vamos dizer assim O uso do dia a dia, não notei Realmente não notei Para mim é a mesma tela Mesmo nível de qualidade nos dois relógios Bom, vamos lá para o sistema de cada um Eu ia colocar lado a lado Para ficar mostrando as funções Porque são bem parecidos Mas assim, é complicado Porque a tela apaga Tem que ficar ligando a tela de um, de outro Dá bastante trabalho Fica até ruim para vocês verem Então vou passar rapidamente por cada sistema E como vai ser um atrás do outro A gente não esquece Como é que era o outro E fica fácil de comparar Bom, vamos lá A só para baixo aqui você tem os atalhos rápidos Tá? Já está escrito aí que cada um faz Bem tranquilo Segura apertado Você consegue aí Mudar as watch faces Como são modelos diferentes A marca colocou aí Watch faces para cada relógio Então são watch faces diferentes Aqui são watch faces mais descontraídas e tal Tem aqui watch faces personalizáveis E você pode gerenciar as watch faces lá Pelo app do relógio Tem diversas opções lá e tudo mais Enfim Aqui é questão aí talvez de gosto Talvez você goste mais desse ou daquele Assim vai Para o lado você vai ter o resumo do dia a dia Aqui a música Você pode controlar a música do seu celular A música do relógio também Porque tem 4 GB de memória interna para músicas Do relógio Tá? Ó Aqui está a música do relógio Da memória do relógio Você pode aumentar o volume Tem várias configurações E você pode também conectar um fone sem fio Bem legal Tem aqui o previsão do tempo Nível de estresse Batimento cardíaco E é isso Para sim você vai ter as notificações É um bom sistema Ele mostra a notificação de qualquer app que você quiser Mas Não dá para responder as notificações Tá? O sistema desse relógio não permite isso Se você comprar um relógio com Euro S Te permite Tá? Tem essa opção Aqui nesse sistema aqui A Huawei não dá Embaixo você tem aqui Os atalhos Ou melhor O atalho Para os modos de atividade física Eu já mostro para vocês Apertou o botão aqui em cima Você vai direto para as funções Tem muita coisa Eu não vou abrir função por função Só vou mostrar aqui Os modos de treino Esse relógio aqui Ele está com mais modos de treino Do que o GT2 Eu não cheguei a ver Se tem atualização recente Para o GT2 Tá? Se saiu esse mês Alguma atualização Talvez tenha saído Com mais modos Então assim Vou ficar devendo essa informação Mas a princípio O GT2e tem mais modos De atividade física Que o GT2 Mas assim É uma coisa de atualização Se a Huawei quiser lançar Essa atualização do GT2 No GT Desculpa Do GT2e No GT2 É só apertar um botão E liberar Porque é simples Provavelmente eles vão deixar Um tempo Essas funções a mais aqui No GT2e Para ele vender mais Para dizer O GT2e tem mais modos De atividade física Que o GT2 Mas na prática A gente sabe que o mesmo relógio É só ela mandar a atualização Para online Entendeu? Mas enfim Aqui você vai ter os trajetos Já prontos Para você fazer uma atividade física Bem legal Tem aqui Tudo o que você precisa É um relógio muito bom Para atividade física É bem top Não vou dizer Que é nível profissional Mas chega perto Tem relógios Tem relógios aí Que realmente São focados Para esse tipo de coisa Para uso profissional Mas isso aqui chega perto Você tem aqui Corrida Corrida interior Que seria uma esteira Caminhada Bicicleta ergométrica Bicicleta na rua Tem piscina Mar aberto Escalada Triátilo Elíptico Remo Erguei peso Em academia E aqui Olha o tanto de modo Que tem Levantagem de peso Eu vou só descendo Para vocês terem uma noção No review eu mostrei em detalhes Esses modos aqui Então olha o tanto de modo De atividade física Que esse relógio tem Realmente Muita coisa Muita coisa É um relógio muito Completo Para atividade física Eu estava até clicando Sem querer Mas enfim É muita coisa A não ser Ao total Mas eu acho que são 80, 85 modos É muita coisa Voltando Vai ter aqui A parte de Status O treino Registro de treino Batimento cardíaco Oxigênio no sangue Registro de atividade Sono Estresse Exercício de respiração A música Barômetro Bússola Notificações Clima Cronômetro Temporizador Alarme Lanterna Encontrar seu smartphone E as configurações Você pode conectar Aqui em fone sem fio Tem Wi-Fi Tem aqui configuração Da tela Tela de bloqueio O brilho Coloquei no automático Os dois tem brilho automático Tem aqui a tela de bloqueio Que eu falei para vocês Bem bacana Você pode personalizar Uma delas Duas delas Na verdade Que mais Tem várias coisas Aqui no Apertube O atalho aqui Do botão de baixo Então é muito completo Esse GT2e Tá bom Vamos lá para o GT2 GT2 é o mesmo esquema Então você Aperta aqui Arrasa para baixo Tem diversos atalhos Tá Segura o apertado aqui Ele vai dar uma vibrada Igual no GT2e Você troca a watch face Acho que eu não tenho a watch face Que é igual a essa daqui As outras são diferentes Tá E tem algumas que Você pode dar uma mexida Personalizada Você também pode gerenciar Lá pelo app Bem legal Para o lado Você tem aqui Também os mesmos atalhos Então é exatamente A mesma coisa Para cima Você tem as notificações Aqui embaixo Vai ter também O atalho de atividade física Minto Aqui O atalho De chamadas Porque eu configurei assim Eu queria ver as chamadas Então eu configurei aqui Beleza Mas como padrão Vem atividade física Enfim Apertou aqui em cima Ele vai te dar também Os modos As funções Do relógio Tem os treinos Ou treino Vamos lá Então você tem aqui Os trajetos também Os mesmos Treze trajetos Corrida Tal, tal, tal Tal, tal, tal Tá vendo As mesmas coisas A diferença é que não tem Aquela opção lá Com As opções a mais Com os recursos a mais Que o GT2e Trouxe Então o que acontece No GT2e Você tem aquela sequência enorme De modos De atividade física Que acredito que eles vão adicionar Uma hora Ou outra Aqueles modos lá Pode ser que nem todos Mas grande parte Mas no momento O GT2e é melhor Para atividade física Do que o GT2 Tá Tem mais modos De resto É exatamente igual São as mesmas funções A diferença é que No GT2e Não tem opção de chamadas Mas pode observar lá Que não tem Então para quem quer fazer Chamadas pelo celular Desculpa pelo relógio Não tem Sinceramente É algo que eu Não faço questão de ter Sempre tive smartwatch Com opção de chamada Mas nunca usei Usei uma vez ou outra Para testar Mas assim Não acho algo interessante Para quem curte O GT2e Fica devendo O GT2e já tem Essa opção aí De chamadas Mas como o produto É mais barato Faz sentido ele não ter Essa função Tem que tirar uma coisa ou outra Para o produto Ter um preço interessante Questão de certificação Em bateria É exatamente a mesma coisa Certificação 5ATM Bateria É a mesma coisa 14 dias de duração Como vocês viram O GT2e É praticamente um GT2 Só que mais barato A diferença é mínima São apenas alguns detalhes Que dão para ser aí Relevados Numa boa Então se você está afim De levar um produto Dessa linha Pode ir no GT2e Sem dúvida alguma Vale mais a pena É um custo-benefício Absurdo Entrega bastante coisa E é bem mais barato Que o GT2 O GT2 vale a pena mesmo Se você achar Uma promoção bem bacana Uma promoção top Porque ele entrega Algumas coisinhas a mais Só tiver uma promoção Bem legal Se não Vale a pena ir no GT2e mesmo Beleza? Na descrição Vai ter o link de review De cada um Link de compra Vou ficando por aqui Até o próximo comparativo Tchau 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 Tchau